E uma área gourmet também modernizada, como uma planta das melhores do mundo em termos de diário para gastronomia. Vocês estão vendo que está sendo montado aí, com a pôr da Coca-Cola também, um espaço gourmet, com uma planta totalmente moderna, fazendo essa inovação para os nossos barraqueiros, nossos trabalhadores informais. Então são muitas novidades e a novidade também é essa grade que a gente traz a raiz do forró, o Flávio José com duas de Valdantas, com calcinha preta, com Lauana Prado. Então são nomes tradicionais do forró, que a gente aí faz aquela mistura para atender o nosso público jovem. Alberto está ali, o nosso ouvidor. Todos os anos nós fazemos, através da ouvidoria, uma pesquisa para identificar quem é o nosso público, quem está vindo para o São João de Santo Antônio de Jesus. E nós temos, do ano passado, para atender essa grade, que é planejada antes, nós vimos que o nosso público é um público jovem, de 18 a 35 anos, e por isso a gente faz essa mistura na grade, trazendo um pouco do sertanejo, da moda. Aí a gente tem Lauana Prado, a gente tem Wesley Safadão, a gente tem Toque 10, para agradar e fazer essa mistura boa que traz esse bolo aí, bem feito, com a cobertura, inclusive com a música baiana, que é o Léo Santana também. O Gegê aqui. O Sósia. Muito bem. Ao vivo, Voz da Bahia aqui. A gente está ouvindo a secretária também, aqui nesse evento de abertura, praticamente abertura, do São João de Santo Antônio de Jesus. você acompanhando aqui nesse momento, o que diz a secretária, o que disse a secretária agora há pouco, Silvia Brito. Bom, meus amigos aí de Santo Antônio de Jesus. É um excelente dia, de cara com as feras, Alenilto Malta. Queria parabenizar todos aí, principalmente a Polícia Civil, Polícia Militar, o Prefeito Vinsval, todos que estão focando a mesa. Não são jovens coerentes. A pergunta de cara com as feras é, primeiro, esse recurso que o senhor usou para fazer o asfalto aqui, de onde vem esse recurso, e depois, essa área vai servir para quem, em Santo Antônio de Jesus? A gente sabe que Santo Antônio de Jesus esteve a participar do Mateus, que era onde incomodava o São João, depois foi para o espaço do Vila Inglesa, e hoje, essa área que já foi tão publicada aqui em Santo Antônio de Jesus, é a que acomoda essa festa maravilhosa que o senhor tem feito aqui. Mas a gente quer saber de fato o que isso vai ser feito depois. o pós-São João e quem cedeu esse recurso para o asfalto. Muito obrigado, Prefeito, a todos vocês. Pois é, nós temos emendas de diversas deputadas e, consequentemente, nós estamos usando emendas para que possamos fazer esse asfalto, que essas emendas eu posso usar onde for necessário, certo? em termos de infraestrutura. E nós decidimos, eu decidi, que seria uma parte dessa emenda PIX, eu utilizaria aqui para o asfalto. A outra pergunta foi sobre a área. Então, nós temos um projeto para essa área, inclusive, durante 20 anos, as reações passadas não fizeram absolutamente nada de área de lazer para o público. Nós estamos pedindo a concessão que temos a promessa de estar liberada para mais de 10 anos, para o município. E, dentro dessa concessão, nós temos um projeto com área de lazer, de entretenimento para o nosso público aqui de Santo Antônio de Azuis. A iluminação pública já vai ficar aí. Foi importante até você perguntar isso. O asfalto já está aí, a iluminação, temos várias áreas que faremos quadra poliesportiva, enfim, pista de cooper, o projeto já está pronto. Assim que tenhamos a liberação da concessão por 10 anos, nós vamos dar... Vamos fazer com que essa praça atenda ao público em geral aqui de Santo Antônio de Azuis, como área de lazer. Já a coletiva de imprensa com o prefeito, a gente está ouvindo aqui. Vamos ouvir a outra pergunta, o colega nosso da imprensa. Como disse, 8 milhões, no São João. Qual o aporte do governo, do Estado, e algum deputado, de alguma maneira, ajudou também com alguma aporte, seja com emendas ou com atrasões? Pois é, É importante que se coloque isso aí, até porque a gente tem um bom relacionamento com o governo do Estado, mesmo sendo de oposição, a gente institucionalmente temos, como vocês veem aqui, a segurança, nós dependemos do governo do Estado. E temos alguns projetos em parceria com o governo do Estado e, consequentemente, não há diferença de São João. O governo está aportando 400 mil reais aqui para São João, desses 8 milhões. No ano passado, foi 50 mil reais, mas nós conversamos com os secretários lá, com o pessoal do governo do Estado e aumentou esse valor substancialmente. Da mesma forma, na Sapucaia também temos três bandas e a estrutura também vai ser bancada pelo governo do Estado. Nós temos lá em torno de quantas bandas? 14, 15 bandas, mas três dessas são bancadas pelo governo do Estado. Então, temos essa parceria e vamos continuar, claro, porque institucionalmente é importante que a gente tenha esse bom relacionamento prefeitura municipal com o governo do Estado. O deputado Alano também está aportando 150 mil reais, ou mil reais, 175 mil reais para investimento aqui no nosso São João. É por isso que eu digo, nos 8 milhões, nós temos em torno de 3 milhões de reais em patrocínia, em retorno, que vai fazer com que nós venhamos a gastar 5 milhões no São João. Mas o mais importante é que o cálculo que é feito, inclusive no economista, que nós falamos com ele e pelos dados que foram repassados, nós temos a mais 60 milhões na economia de Antônio de Azul. O mais importante é isso. Embora você vai gastar 5 milhões, mas vai ter um giro extra de 60 milhões para a economia local. Muito bem. Então, o prefeito Genival Deolindo falando aqui, nessa coletiva de imprensa, aqui na manhã, no Circuito do São João de São Doutor de Azul. Eu queria só complementar também, o prefeito falou aí, é muito importante que vocês da imprensa, como o Sam até falou, coloquem isso como um grande produto. Quanto mais a gente chama atenção e passa credibilidade nessa marca, nesse grande produto, mais a gente libera o poder público do investimento. Então, se hoje a gente tem uma Coca-Cola internacional, Petrobras, Salon Line, empresas de grande porte, empresas nacionais e internacionais, aportando em Santo Antônio de Azul, esporte da sorte, empresas de grande porte, é porque a gente passou e deu visibilidade. Agora, se a gente faz uma mídia contrária, se a gente começa a falar mal do São João, a gente não consegue passar essa imagem, esse produto turístico. Então, grandes cidades hoje, Granado tem o reconhecido Natal lá, João Pessoa tem que estar reconhecido no seu São João. A gente aqui precisa consolidar esse produto turístico, porque Santo Antônio de Azul só tem a ganhar. Ganha o comércio, ganha a imprensa, ganha cada veículo que trabalha aqui, que as empresas vão se fortalecendo. Então, vamos tratar disso, não apenas como uma iniciativa cultural, que é muito importante, mas principalmente... Bom dia a todos e a todas. Mais uma vez, a pergunta que eu tenho para fazer é direcionada à Polícia Militar, a qual a gente parabeniza pelas ações, tanto militar quanto também a civil, Operação Conjunta, Corpo Bombeiro, Guarda Municipal e esses incansáveis também, voluntários, da Guarda dos Badiões. E a pergunta pode ser a Ferreira Lopes ou também o Tenente Coronel Milton? Você precisa militar ainda. Pronto. Melhor ainda. A pergunta é sobre a questão do GNAER, ou do helicóptero da Polícia Militar, se vai estar presente também esse ano, para estar ajudando a coibir a questão das ações delituosas dos bairros, como foram identificados no ano passado, até a questão também do motoramento com os paredões, que foi feito esse balanço, e se também o senhor tem uma resposta para a população, devido a uma matéria que saiu aí a nível nacional, trazendo até pânico para a população em modo geral, nós sabemos que os dados do São Doutor de Jesus são outros, até porque nós acompanhamos como repórter policial que sou, entre outros colegas aqui, sabendo da realidade do São Doutor de Jesus. O que o senhor pode falar para tranquilizar também a população a respeito dessa matéria nacional? Pronto, vamos lá. E eu vou falar de pé. Essa matéria que foi veiculada, ela utiliza uma metodologia diferente da empregada no governo do Estado. Nós trabalhamos aqui com dois indicadores. O CVLI, que é o Crime Violento Letal Extincional, que é o homicídio, o latrocínio, a lesão corporal seguida de morte, e o CVP. A metodologia que o anuário utiliza é uma metodologia diferente. Ainda assim, se a gente pegar como referência a metodologia que o anuário utiliza, nós tivemos, no ano de 2022, 78 homicídios, e nesse ano de 2023 caímos para 23 homicídios. O que significa dizer que nós tivemos uma redução aí de 66,66%. Então, mas de qualquer forma, a gente utiliza como referência, porque serve de espelhamento, para que a gente sempre mantenha a guarda sempre alta. Sempre alta. A guarda sempre alta. Com relação ao Graé, o Graé vai estar aqui com o helicóptero sobrevoando, e nós vamos também tratar com quatro vantes, que são veículos aéreos não tripulados, fazendo a cobertura do evento. Então, a gente reafirma o nosso compromisso com a população do Recôncavo, e conclama a todos os cidadãos que venham para o São João do Recôncavo, porque esse será o melhor São João da Bahia, do Nordeste e do Brasil. Muito bem. Gostaria de... Só um minutinho, só para a gente poder também complementar, porque o comandante foi perfeito na explicação, mas é necessário que a gente complemente também, que em 2022 para cá nós tivemos um aporte também de equipamentos de segurança, então vocês podem ver aí que nós tivemos uma implementação da Rondeste, uma implementação de comando regional, rondas específicas e especializadas em toda a região, tivemos implementação de viatura, hoje nós temos aqui o centro de comando e controle funcionando inteiramente aqui em Santo Antônio de Jesus, funcionando, dando vazão a essas ações, tanto é que o resultado veio logo no ano seguinte, com redução absurda de índice de CVLI, e a gente está dando continuidade a essas ações. É importante salientar que são um novo ciclo de comando, com o comandante Fernandes, com o comandante Hamilton, com o comandante Ferreira, com o comandante... É o nome de meu pai, não esqueço mais não. Com o comandante Ferreira, com o comandante Hamilton, e a gente chegando agora, assumindo aqui a quarta corpinha, dando ênfase às ações operacionais em conjunto com a polícia militar, e isso deixar bem claro, e aqui em Santo Antônio de Jesus as ações são em conjunto. O nosso inimigo é um só, e o que a gente quer é trazer a paz, a tranquilidade com a população de Santo Antônio de Jesus. Só aproveitando também, quanto à questão de investimentos, aí o comandante me permita, o governo do estado, na polícia militar, na questão de transporte de tropa, de áreas que estão sendo pagas para o policial, toda a estrutura também da PM que está sendo montada, a gente gira em torno aí, comandante, de quase meio milhão de investimentos do governo do estado, na segurança pública, só por São João de Santo Antônio. Complementando ainda essa questão da segurança, é bom que se diga, pegaram dados de 2022. Gente, nós estamos em 2024. E, como foi colocado aqui, nós tivemos uma redução de 69% aqui em Santo Antônio de Jesus. 69% em redução em 2023 comparando a 2022. Então, gente, não existe, eu não sei por que foram... Já aconteceu isso no ano passado, falaram que nós éramos a cidade mais violenta, e agora em pleno som-roll, vem com a mesma reportagem, baseada nos mesmos índices do ano passado. Isso não existe, é bom que fique claro, que Santo Antônio de Jesus é uma cidade muito hospitalera, muito segura, e muito tranquila, porque, como foi colocado aqui pelo Coro Melo Hamilton, existiu muito investimento, e também pela polícia civil, e, consequentemente, nossos índices reduziram significativamente. Então, 23 homicídios para uma cidade de 110 mil habitantes, 103 que eu me vejo, nós calculamos que tem no mínimo 110 mil habitantes. Então, Santo Antônio de Jesus é uma das cidades menos violentas do nosso estado da Bahia, é bom que se diga isso. Muito bem, né? Eu queria complementar também, que nós vamos estar, além das forças todas de segurança, de polícia civil, militar, de guarda civil, nós temos também a contratação de várias seguranças, são centenas de seguranças privadas, para atuar em todo o circuito aqui da festa. E a festa é totalmente fechada, o Corpo de Bombeiros já acompanhou isso, totalmente fechada, com três portais apenas, de acesso totalmente fiscalizados. Muito bem. Aproveitando ainda para dizer, estão proibidos cooler e qualquer coisa que possa representar risco de ameaça, como espetinhos. Então, a Ascon já fez isso muito bem nos canais da Prefeitura, e vocês podem ajudar a divulgar o que pode e o que não pode. Não pode trazer o cooler, caixas térmicas, não pode trazer nada de pontiagudo, guarda-chuva só sem ponta, e garrafa de jeito nenhum, garrafa de vidro. Então, todos esses mecanismos vão ser fiscalizados na entrada e as pessoas não vão poder adentrar portando esses instrumentos por questão de segurança. A gente quer parabenizar a Prefeitura também por essa coletiva, junto com a polícia, o Corpo de Bombeiros, o Boa da Bahia ao vivo, estamos ao vivo aqui, nessa transmissão, e tem perguntas para fazer exatamente para a polícia, porque esse dado do IPEA realmente chegou, foi de 2022, como colocou o prefeito muito bem aqui, isso foi a nível nacional, o seu Barriga tocou nesse assunto, mas eu queria ouvir de vocês também o que é que a polícia tem feito agora, o resultado dessa criminalidade de mortes que ocorreram aqui, uma na Praça Padre Mateus, na UBIS 4, foram três mortes em menos de um dia aqui em Santo Antônio. A Polícia Civil deu algum recado sobre esse assunto, às vezes são uns cobrados pela sociedade, para dar pelo menos uma palavra, ou algo que a polícia tem para resolver esses casos que aconteceram agora há pouco em Santo Antônio. E o outro prefeito é que a gente tem que parabenizar, a cidade vai votar, com certeza, mas tem também o que a população mais fala aqui na rede social, nesse momento é o tráfego, isso aí, de fato, é algo que incomoda muita gente, isso é normal e acontece todo Santo Antônio e Jesus, todo São João aqui em Santo Antônio. Então, são duas perguntas, em uma eu quero agradecer desde já a você, muito obrigado. Para a gente, parece que essa situação da questão da violência, vamos exaurir, vamos exaurir, exaurir agora. São fatos pontuais, os autores dos dois homicídios já foram identificados, presos e conduzidos à delegacia, para que responda na justiça, e o mais importante é entender que a gente não vai parar, a gente trabalha com uma estratégia, com a inteligência e a repressão qualificada, a gente faz a inteligência, a gente fica usado e faz as prisões e detenções. Então, eu acho que o mais importante é te dizer agora para a população de São João e Jesus e do seu entorno que a Polícia Militar vai estar presente juntamente com a Polícia Civil e as Forças de Segurança. No mais, é pedir a devida venha a Deus e sobre os auspícios de Santo Antônio, São João e São Pedro que protejam a Polícia Militar e protejam toda a comunidade do Recôncavo. O tráfego, prefeito. O tráfego. Boa tarde, Gildade Cabaldante, da TV Recôncavo, do Portal e Consagem. Só para fechar aqui sobre o tráfego, é normal isso aí em qualquer cidade onde tem grandes eventos, como o Salvador no Carnaval. fica muito congestionado com o trânsito. Mas nós estamos aqui com os nossos queridos guardas, o pessoal da SMTP que está monitorando e procurando amenizar da melhor maneira possível essa questão do trânsito aqui em Santo Antônio de Azuis. mas, digo, tenha um pouco de paciência porque não é demorado que passou aquele momento ali. É que nós não estamos acostumados com o trânsito parado aqui em Santo Antônio de Azuis. Mas, esse período é normal, é natural que aconteça, mas estamos com os nossos guardas trabalhando para que esse efeito seja o menor possível com relação ao trânsito. Muito bem. Ao vivo, Voz da Bahia. E aqui você ouviu o prefeito aqui e também a Silvia e também o pessoal da polícia. Quero agradecer desde já a todos vocês pela companhia. A gente agradece e que Deus abençoe a todos. Santo Antônio de Azuis e o São João começa aqui.